Bom dia Belém, bom dia Brasil, já estou em terras faraenses, todo mundo perguntando o que eu vim fazer em Belém do Pará, se é show, gente, não vim fazer show em Belém do Pará. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, só vou reafirmar aqui, eu já morei em Belém e Belém é uma terra muito especial pra mim, onde me despertou essa vontade de ser artista. Eu sempre tive vontade de ser artista, mas Belém foi a cidade que deu esse start. O Pará foi esse estado que também me ajudou muito, que é um estado muito rico culturalmente, cheio de influências pra mim, faz parte da minha história. Então eu vim fazer meu novo projeto, eu tinha que voltar aqui em Belém pra começar a oferecer energia, pra buscar referências maravilhosas. Eu vim pra Belém pra montar o show da minha nova turnê, que vai ficar assim, incrível, que era o modo da minha história. Então eu vim fazer meu novo projeto, eu tinha que voltar aqui em Belém pra começar a oferecer energia, pra buscar referências maravilhosas. Eu vim pra Belém pra montar o show da minha nova turnê, que vai ficar assim, incrível. Quero mostrar aqui pra vocês um pouquinho desse processo de como vai ser, então eu vim pra cá pra buscar essa energia, pra pesquisar coisas novas, que tenham a minha cara pra eu levar pra esse mundo, pra esse Brasil todo, pra esse universo, muita coisa boa. Então acompanha aqui. Vim em Belém do Pará e não vindo ver o peso, é a mesma coisa que nada. Aqui. Um peixinho, uma comidinha, e ela é muito Patrícia. Gente, quando eu decidi vir pra Belém, vir pro Pará, pra montar a tour aqui, é porque esse lugar tem uma... faz parte da minha história, né? Eu saí de casa pra viver o sonho da música e foi o estado que me recebeu de braços abertos, assim, que eu fui apaixonado pela cultura, pelas referências. Então eu decidi vir pra cá por isso, pra buscar a minha raiz, pra trazer um pouquinho da minha história pra vocês, passar por lugares e rever pessoas que fazem parte dessa trajetória. Então eu tô agora num dos lugares mais lindos que eu acho em Belém, que é a Estação das Docas. Olha que lugar lindo. Olha que lugar lindo. E olha essa vista, gente. Deu a vista aqui. Fiz errado, mas vou mostrar. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Legenda Adriana Zanotto